Imagina que você está fazendo a busca de bens do devedor para realizar a penhora e você consegue encontrar um bem imóvel no nome do devedor. Acontece que lá no registro público está escrito que esse bem é inalienável. E aí, por força disso, você não pode fazer a penhora. Já que o bem é inalienável, ele acaba sendo também impenhorável. Mas o que você precisa saber é que o artigo 834 do CPC ele garante a possibilidade de você penhorar os frutos e os rendimentos dos bens inalienáveis. O que isso quer dizer? Se esse bem, embora seja inalienável, ele estiver alugado, por exemplo, é possível você penhorar esses frutos, esses rendimentos, esses valores relativos aos aluguéis. Então, coloque essa dica na prática porque às vezes um bem que você pode dar como perdido pode garantir o recebimento do crédito do seu cliente. É isso aí. Um grande abraço e até a próxima.